Um desenho só meu Chuta, Mads! É isso aí, Bongo! O que você trouxe pra mostrar pra turma, Mads? Ih, ela! Minha bola de futebol favorita! Porque ela quica, que nem eu! Eu trouxe uma foto minha. Tão vendo? Sou eu na minha apresentação de balé. Ai, ela dançou tão bem! E eu ajudei a colar as purpurinas na roupa dela. O que é que você trouxe pra apresentação, Yuri? É, eu... Acho que esqueci. Mas eu não! Mamba caramba! Diz pra eles o nome do quadro. Vai, Yuri! Fala pra eles! Fala! Ele se chama Goliaslândia. Goliaslândia! Ah, sabe por quê? Sabe? Por quê? Porque ele pintou só pra mim! Ah, que quadro maravilhoso! O Yuri que fez! Gostei das cores. Muito lindo, Yuri. Todos vão adorar quando você apresentar-lhe pra turma hoje. Apresentar pra turma? Mas eu fiz só pro Golias! Mas eu fiz só pro Golias! Não quero mostrar pra mais ninguém. Por que não? Eu adoro apresentar coisas na escola. A gente mostra uma parte, blá, 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 e fala sobre ela. Depois a gente mostra outra parte, blu, 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 falando, mostrando, mostrando... Bongo! O quê? Tudo que você tem que fazer é falar sobre seu desenho. Mas... Eu não sei o que falar. Quem sabe se eles só olharem pro desenho? Ah-ah! Na escola, você vai ter que mostrar e falar sobre seu desenho. É! É assim que se apresenta, lembra? Mas eu não quero falar nada. Acho que eu vou me esconder. Aí eu não preciso falar nada. Por que a gente não se esconde na Goliaslândia? É! Boa ideia, Golias! Vamos! Pra onde eles foram? Pra lá! Lá aonde? Lá, lá! Irado! Eles vão perder a apresentação. A gente tem que ir atrás deles. Peraí, Yuri! A gente tá indo! É! Que demais! Cuidado! Pra onde eles foram? Pra lá! Vamos! Ei, peraí! Ei! Dá um tempo aí! É tudo tão azul! Ah! Esquisitão! É mesmo! Eu nunca tinha visto árvores azuis! Ai, mas é um azul tão lindo! Yuri, a árvore tem que ser verde, com um tronco marrom. Por que você pintou tudo de azul? Hum, por que eu... Hum... Vamos brincar de pique-esconde! Pique-esconde? Por quê? Eu adoro pique-esconde! Tô dentro! Eu também tô! Tá bom! Um jogo! Mas depois a gente volta pra apresentação. Ei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Lá vou eu! Tô vendo o Bongo! Tô vendo o Mery! Ah, não! Bongo! Não é pra pular quando a gente tá se escondendo! Fiz besteira! Tô vendo a Lilianessa! Como achou a gente? Ups! Cadê o Golias? Ele tem que tá em algum lugar. Ele sumiu! Mas a gente sempre acha ele primeiro. Porque ele é grandão. Tá bom, Golias! A gente desiste! Eu tô aqui! Como é que a gente não te achou, Golias? Porque o Golias tem a mesma cor das árvores. Aí fica difícil ver. Por isso que eu pintei de azul. Pro Golias se esconder. Ah! Ele fez isso só pra mim. Uou! Eba! Adivinha, hein? O que eu? Tô vendo! O quê? Flores! Bora lá ver! Ei, pessoal! A gente vai perder a apresentação da escola. Uhul! Um, dois, yeba, yeba! Um, dois, yeba, yeba! Um, dois, yeba, yeba! Ai, Lili! Elas são todinhas roxas! Ah, Yuri! Ah! As flores tinham que ser pequenas! Ah! Ah! Mas o Golias é grande. Ele precisa de flores grandes pra ser a melhor. Nessa, me ajuda a subir, por favor. Obrigada, Nessa. Obrigado, Nessa. Uou! Ai! Upa! Elas são todas roxas. Por que você pintou elas assim? Eu gosto de flores amarelas. Ah! Bom, porque... Você ficou sem tinta? Não, eu... Leva! Leva! Opa! Ah! Ai, que cheiro gostoso! Esse é o meu cheiro favorito! Eu podia... Fio o dia todo! Ah! Ah! Só pintei de roxo, porque o Golias diz que as flores roxas têm o cheiro mais gostoso. Que cheiro perfumado de roxo! Tem cheiro de doce de leite. Doce de leite? Hã? Tá bom, chega disso. Agora a gente tem que voltar pra escola. Hã? Que que foi isso? Ih, bora lá ver! Também quero ir! Vai ser culpa sua se eu perder a apresentação. Minha culpa? É, porque o seu desenho é tão legal que eu não posso perder nenhum pedacinho. Ei, peraí! Todo mundo gostou do meu desenho. Mas é claro, não existe desenho melhor do que esse no mundo. Eu nunca tinha visto um cogumelo vermelho antes. Eu nunca tinha visto tantos cogumelos vermelhos. Yuri, você pintou cogumelos porque é parecido com eles? Hã? Eu não pareço com um cogumelo. Eu sei por que você pintou cogumelos. Porque a gente pode pular neles. Ieba! Não, não foi por isso. Eu... Oba! Agora eu! Não, não foi por isso que eu fiz eles. Pessoal! Pessoal, para! 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 Para e me escuta! Eu não pintei os cogumelos para a gente pular em cima. O Golias não gosta de pular. Ele é muito grande. Então, por que você pintou eles? E de vermelho! E tão grandes! E por que pintou tantos? Queria que eles fossem vermelhos e grandes para o Golias poder ver eles bem de longe. E eu fiz o montal porque eles são cogumelos que sabem marchar. Daí o Golias pode ver o desfile sempre que quiser. Desfile? Eu adoro desfiles! O desfile! Eu adoro isso! Todo mundo em ordem! Vamos! Marchando! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! É isso aí! Muito bom, pessoal! Marchando! Vamos! 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 Você fez tudo isso por mim? Eu tô tão feliz! Tem alguma coisa aqui que não é para o Golias? Não! As árvores são azuis para ser fácil para o Golias se esconder. E o roxo é a cor favorita dele. É por isso que todas as flores são roxas. E as flores roxas têm um perfume mais gostoso. E os cogumelos são grandes e vermelhos. Cara, o Yuri gosta mesmo de falar do desenho dele, né? Porque eles são cogumelos que sabem marchar muito bem! E as flores roxas têm um perfume mais gostoso. E as flores roxas tem um perfume mais gostoso. E as flores roxas têm um perfume mais gostoso! E quando o o Pay, a cam,沒環, pois acompanhar.